Você teve que fazer uma escolha, né? Você teve que optar. Vou pro BBB ou realmente agora sigo? Na seletiva, eu já tava estudando muito, eu tava no... O concurseiro, né? O pobre do concurseiro, que é um sofredor, ele vai aumentando a média de acertos nas provas. E aí você vai de 60, 70, 80. Quando você chega em 80, você já entende que é questão de tempo. Eu já tava há um ano em 80, então eu já tava bem preparada. E saiu o concurso que eu mais queria, aquela delegada do Rio Grande do Norte. E no dia que o cara foi me buscar, de madrugada, eu acordei chorando, dizendo à minha mãe, eu vou desistir desse negócio, Big Brother, porque eu tô com a cabeça nisso, eu não tô conseguindo estudar. E aí eu disse, o que Deus decidir pra mim tá bom, eu não vou mais pensar nisso, não. No outro dia o cara chegou com a mala, por Deus do céu, pela minha irmã que tá no céu. Chegou com a mala e disse, vamos? Eu, oi? Oi? Pra onde? Não era uma entrevista normal, não. Ele, não, agora é hora de ir, vamos. E eu fui. E aí? Mas aí você tem que deixar tudo o que você tá fazendo e partir? Você deixa, fala com uma pessoa só e ele confisca o seu celular e você passa 10 dias incomunicável dentro de um hotel. Você falou com sua mãe? Minha mãe tava na minha casa, eu pedi pra ela sair enquanto o cara ia chegar, porque eu pensei que era uma entrevista normal, uma seleção. E mandei ela voltar pra casa, minha mãe chorando, moço, cuida da minha filha, por favor. O homem ajudando a botar as calcinhas dentro da mala, me empurrando, era tudo, assim, eu não tinha... A mala é pequena, né? É, são três malas. E ele empurrava a calcinha, e minha mãe, aqui, minha filha, esse aqui, dando a mala e o cara me ajudando. Ah, vocês tavam fazendo, assim, a mala na hora, junto. Eu tinha provado... Tipo, ai, leva essa calcinha, leva essa blusinha, leva esse negócio. É, quando houve, quando eu comecei a, quando começou a ficar sério, que eles pediram exame de vista, exame de alguma coisa, eu falei, eeeh, isso aí tá sério. Aí eu falei com uma amiga minha, que era style, Rebeca, e eu falei, monta uma mala aí de style. A gente foi no guarda-roupa dela, na loja dela, montou, e fez super sucesso as roupas. Eu só tinha essas roupas separadas, mas roupa de casa, calcinha, isso tinha, não, teve que botar na hora, empurrar as coisas lá. Mas deu tudo certo. E se você não tivesse entrado no BBB, você já parou pra pensar? Porque a gente sabe que o si não existe, né? Mas a gente vive elucubrando as coisas na nossa vida. Ai, se eu não tivesse dado aquele fora, se eu não tivesse... Se você não tivesse entrado no BBB? Eu seria muito feliz também, eu seria funcionária pública, sem dúvida, ou defensora, ou delegada. E estaria no lugar que eu sempre sonhei, com os pezinhos no chão e tentando fazer a justiça. Porque, no fundo, no fundo, eu advogo até hoje, pelo que eu acredito, né? É, pelo que eu acredito, eu luto pelo que eu quero, então é uma forma de advogar. Eu acho que eu estaria feliz também, não estaria vivendo um conto de fadas, estaria atrás de uma escrivaninha, bem mais... E a conta bancária também é um pouquinho mais... Estaria feliz, razoável. Estaria razoável. Mas eu tava podendo sair pra tomar cachaçinha num bazinho, coisa que eu não... Porque hoje você tá num lugar, assim, a gente viu dentro do BBB que você sempre foi muito justa, né? Você sempre lutou muito por tudo que você acreditava, pelas pessoas que você acreditava, até o final. E hoje você tá num lugar de escuta e de projeção que você pode lutar pelas coisas que você acredita, né? E acho que você tem uma projeção ainda maior. Então, uma coisa acaba que não invalida a outra, né? Você tá nesse lugar, né? Exatamente. E agora com um poder, né? Uma amplitude maior e uma responsabilidade maior. Então, assim, se isso puder fazer sentido de alguma forma e satisfazer essa minha ânsia por justiça, pelo que eu acredito, eu acho que vai ser perfeito. Deus sabe de tudo. Se ele me deu farda é porque eu posso carregar. Exato. E tá tudo bem. Eu sou muito grata. Você acha que você, de repente, também está nesse lugar por isso, assim? Tipo, Deus te colocou nesse lugar porque você tem muito o que falar. Você tem muito o que mostrar. Você tem que colocar o teu ponto de vista de certas coisas. Eu, quando eu comecei a revisitar a minha vida, eu falava, então era por isso? Ah, é. Então era por isso que eu tinha passado aquilo e eu não entendia? Agora faz sentido porque isso me trouxe até aqui. Eu acho que se eu não tivesse passado tudo o que eu passei, enchido a minha mochila, assim, com tantos aprendizados, sofrimento também, muita luta, eu não teria essa consciência que eu tenho hoje e talvez a fama nas minhas mãos seria uma arma negativa, né? E graças a Deus eu penso em tudo o que eu passei, assim, faz sentido. Hoje faz tudo sentido. E aí eu posso usar isso de uma forma positiva. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas para assistir vídeos na internet, igual a mim que eu estou fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você para fazer isso aqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso para você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui.